Bom dia, Dr. Pedro Biratan, nosso secretário adjunto de Estado do Membente, presidindo hoje a reunião. Conselheiras, conselheiros, os nossos microfones continuam fanhosos. Anuncio que novos já estão sendo comprados. Espero que para a próxima reunião já estejam devidamente instalados para a gente poder resolver finalmente esse problema. Mas eu saudava os empreendedores, construtores, todos os que aqui estão e vieram para a nossa 26ª reunião ordinária do Plenário do Conselho, cuja pauta é conhecida. Vamos imediatamente ao expediente preliminar com a aprovação da ata da 26ª, solicito como permite o regimento que se dispense a leitura. Todos a receberam no tempo regulamentar. Ninguém pede, peço que o presidente considere aprovada a ata. Quem tiver qualquer retificação a fazer pânico no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. E vamos às comunicações da presidência e da secretária executiva. O senhor tem alguma comunicação? Você vai falar do decreto, né? Ou não? Bom dia, conselheiras e conselheiros. Rapidamente, eu só gostaria de registrar alguns eventos que ocorreram desde a nossa última reunião, com um realce para o decreto que saiu dia 27 de novembro, regulamentando as atividades do CONSEMA, em cumprimento à lei estadual. Depois o Germano vai dar alguns informes sobre isso. Queria ressaltar que tivemos aí na Polícia Ambiental, para prestigiar, né, Capitão Robson, a cerimônia de aniversário dos 60 anos da Polícia Ambiental, que foi uma cerimônia muito bacana. O senhor já receberam aí a agenda de 2010 da Polícia. Nessa ocasião foram lançados alguns, um selo e um documento importante, que é um manual para identificação de fauna silvestre. Nós estamos fazendo aqui um outro que é para identificação de peixes, né, que brevemente vamos anunciar aqui e dizer que, como os senhores sabem, o governador e o secretário e o presidente da CETEL estão em Copenhague, na COP15, com uma participação muito intensa, especialmente pelo fato da edição da nossa Lei de Política Estadual de Mudança Climática. e houve encontros aí com o governador da Califórnia. Eu próprio estive na cidade de Milão participando do encontro de governos regionais no mês de novembro e é uma tendência internacional o fortalecimento dos governos regionais nessas questões de meio ambiente, assumindo papéis internacionais de relevo, né. Então, essas eram as observações ou comunicados que eu gostaria de fazer e vamos ver se cumprir uma pauta hoje, que é a nossa última sessão do ano, passar a palavra para o nosso secretário Germano. Com relação ao decreto, nós temos algumas tarefas agora a serem realizadas para poder levar o Conselho a funcionar segundo as novas normas. A primeira delas é a reelaboração do nosso regimento, segundo justamente a nova lei e o novo decreto. Por isso, está na pauta de hoje aqui, como os senhores já viram, a atribuição de tarefa à Comissão de Normatização da Estrutura de Funcionamento do Conselho. E consultei a consultoria jurídica, se enquanto nós não temos, porque essa será também uma outra etapa, reconstituir as comissões segundo os novos termos da lei, as nossas comissões temáticas. Enquanto não as temos, podemos continuar utilizando aquelas que hoje existem para ir fazendo justamente esse trabalho preliminar. E hoje nós iremos atribuir à Comissão de Normatização da Estrutura de Funcionamento do Conselho, justamente a tarefa de elaborar o regimento interno, que para poder adiantar os serviços, internamente já fiz uma minuta só preliminarmente, para poder a gente ter na mão alguma coisa sobre a qual trabalhar, já está aqui, isso é uma coisa. Outra coisa, teremos que refazer, como eu disse, as comissões, as comissões temáticas que precisaremos como órgãos auxiliares do plenário para ele poder exercer efetivamente a sua função normativa, que ele passa a ser normativa e recursal, e as câmaras regionais. Tudo isso tem como ponto preliminar justamente o regimento interno, para dizer como elas irão funcionar, para depois a gente trazer ao plenário, por indicação do presidente, as comissões que gostaremos de ter e quais câmaras regionais, onde elas serão instaladas, etc., também no momento oportuno. Aliás, temos ainda uma coisa preliminar a isso, que já está sendo feita, que é o cadastramento das entidades ambientalistas na área de mobilização da CEAM, porque a representação deles é plural, é preciso de uma eleição, não é como o representante da Secretaria de Transporte, que o secretário indica, ou da Fiesp, o presidente indica, lá tem que haver uma eleição para isso, elas precisam, segundo a lei, serem cadastradas para fazerem essa eleição, o mesmo com relação aos sindicatos, os trabalhadores do Estado de São Paulo. Agora foi alargada essa base, não é mais apenas os sindicatos de trabalhadores urbanos, mas de todos os trabalhadores que terão assento no Concema, é necessário um cadastramento dessas entidades para poder ser feita a eleição do seu representante, isso já está em andamento. Só tenho mais uma comunicação, nós temos conselheiros novos, conselheiros novos no Concema, enquanto isso, mudou a representação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, passa agora a ser o titular o senhor Gabriel Veiga e João Carlos Corsinho, acho que um deles está presente, o Gabriel Veiga ali, bem-vindo ao Conselho para estar conosco. E feito isso, vamos aos trabalhos, aquela meia horinha de assuntos urgentes, se existem inclusões na pauta, dois, conselheiro Lamacchi, conselheiro Sanseverino, conselheiro Marcelo, só três, espero que não precise de dez minutos cada um, por favor. Conselheiro Jaco Lamacchi. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, senhores da plateia, eu queria em primeiro lugar parabenizar a Polícia Ambiental pelos 60 anos de existência, de bons serviços e com certeza cada vez melhores. Então, sinto muito não ter podido estar lá, mas com toda a fé e com toda a energia, faço votos que realmente essa polícia realmente faça mais e mais pelo nosso meio ambiente, como já vem fazendo. Eu queria passar a palavra para o meu colega Clério, também suplente aqui no Conselho, para relatar a respeito da Conferência Nacional da Saúde, que ele participou inclusive como representante do Conselho, e também sobre uma ação muito importante que teve agora, foi sentenciada a respeito de hidrovias, nossa hidrovia do Tietê. Então, com licença. Bom dia a todos, quero também cumprimentar a Polícia Ambiental pelo aniversário e resumidamente fazer um relatório aqui desses dois temas indicados pelo doutor Jaco. Bom, sobre a Conferência Nacional de Saúde Ambiental, como o senhor sabe, esse Concema teve representantes participando da comissão organizadora da Conferência Estadual. E como representante do Conselho, eu participei das comissões e das etapas regionais de Sorocaba e Araraquara. Então, antecederam a Conferência Estadual, Conferências Municipais, Conferências Regionais, até que no final de outubro foi realizada a Conferência Estadual. E foram aprovadas diversas diretrizes com ações estratégicas, discutindo meio ambiente e saúde, com o objetivo de apresentar sugestões de políticas públicas para o Estado nestas duas áreas. Da Conferência Estadual, foram eleitos delegados para a Conferência Nacional em Brasília, que aconteceu entre os dias 9 e 12 agora deste mês. Com o mesmo objetivo, discutindo diretrizes e ações estratégicas. E lá em Brasília, discutindo as diretrizes que foram levadas pelos Estados. Na Conferência Estadual, nós tivemos a oportunidade de apresentar uma moção de apoio, que foi aprovada. É uma moção de apoio à lei estadual do Programa de Mudanças Climáticas. E lá na Conferência Nacional, também apresentamos uma moção de apoio a que todos os Estados também editem leis no mesmo sentido. Um programa de mudanças climáticas estabelecendo metas claras e objetivas, como o Estado de São Paulo fez. Essa moção de apoio foi subscrita por mim, pela Tereza Mansur e pelo Paulo, que representaram a Secretaria do Meio Ambiente, tanto na Conferência Estadual como na Nacional. Eu aqui já aproveito para cumprimentar todos os representantes da Secretaria do Meio Ambiente que participaram da comissão organizadora e das conferências das etapas regionais, estaduais e da nacional. Então, quem tiver interesse pode entrar no site do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, colocando a Conferência Nacional de Saúde Ambiental, encontrará lá todas as diretrizes e as ações estratégicas aprovadas na plenária final, que aconteceu no dia 12 de dezembro. Eu também, se houver interesse, posso trazer um relatório completo, tanto da Conferência Estadual quanto da Nacional, para deixar aqui à disposição, quem tiver interesse de consultar também, eu estou chamando. Bom, em resumo, é isso. Sobre o outro tema, que é a ação da hidrovia, nós tínhamos uma ação que se viu pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado do Paraná, que pedia o congelamento da navegação na hidrovia Tietê-Paraná, nos termos em que vinha sendo operada, até que fosse feito um relatório, reia-rima e licenciamento pelo IBAMA de toda a atividade de navegação na hidrovia Tietê-Paraná, envolvendo todas as obras dessa hidrovia. Um aliminado, o juiz tinha sido dado inicialmente nos termos do pedido do Ministério Público, depois ela foi reduzida, permitindo que o Estado de São Paulo, pelo órgão ambiental, expedisse licenças de obras na hidrovia no trecho Tietê. Só que a eficácia dessa licença ficava condicionada a uma decisão do juiz, ou seja, na prática, acabava, estava impedindo o licenciamento de obras no trecho Tietê. E isso vinha inibindo alguns investimentos no trecho Tietê. Era uma preocupação muito grande do departamento hidroviário, fizemos reuniões com o diretor Frederico Bussinger e o Marcelo, que o assessora, e pedimos, então, fizemos um esforço para que essa ação tivesse andamento para ter uma decisão final. Pedimos a realização de uma audiência tentativa de conciliação, fizemos reuniões com o Ministério Público, com técnicos do Ministério dos Transportes, com a AGU, com o IBAMA, duas reuniões em Brasília, até que houve uma reunião que caiu de conciliação em Moarama e que o Ministério Público do Paraná até apresentou uma proposta de acordo. Só que o Ministério Público Federal, que não havia comparecido a essa audiência, posteriormente discordou da proposta. Então, não houve acordo. Mas foi importante a audiência, porque tivemos a oportunidade de demonstrar para o juiz da causa a importância da hidrovia, a importância ambiental da sua operação, das obras que seriam ali realizadas, e da decisão urgente daquela ação, porque ela estava travando realmente os investimentos. E, não, havendo acordo, fizemos as alegações finais e recentemente saiu a sentença. A sentença foi praticamente, inteiramente favorável ao Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, dentro de Tietê, está liberado, o argumento pode pedir as licenças em nenhuma amarra. Só no trecho do Paraná, no trecho do Paraná, que uma obra lá importante, o juiz entendeu que deve ser feito aí a rima e o IBAMA, que vai licenciar, analisando todos os impactos. Mas ele entendeu que, ele rejeitou uma tese do Ministério Público, que era de que a atividade de navegação dependeria de licenciamento. E essa tese, o juiz acolheu a defesa, entendendo que não depende de licença a atividade de navegação, que é uma obra natural, que não é artificial, que não precisaria de licenciamento. Mas as obras feitas na hidrovia dependem de licenciamento e isoladamente. Cada uma delas será feito estudo adequado ao caso. Então, eu reputo essa decisão de grande importância para a defesa do meio ambiente, que a operação da hidrovia, em sua primitura, terá reflexos muito importantes no número de acidentes rodoviários, no controle da poluição, na economia. Inclusive, Frederico Bussig, o diretor do departamento do hidroviário, só foi aprovado por esse colegiado a vida dele aqui, para falar sobre hidrovia, certamente ele irá aqui e demonstrar a importância dessa atividade para o Ministério do Estado de São Paulo. Obrigado. Conselheiro Sanseverino. Senhor secretário, senhores conselheiros, aqueles que compareceram no dia de hoje aqui, o nosso bom dia. A Ordem das Jogadas do Brasil quer se manifestar, resgatando aqui um tema que já foi, aproveitando que as pessoas estão todas cumprimentando a Polícia Militar e Ambiental, fatos que nós também queremos fazer. Lembrando que a OAB teve a iniciativa, na penúltima reunião, de informar que uma portaria da Secretaria da Segurança teria esvaziado os poderes e atribuições da Polícia Militar e Ambiental de tantos anos. Vale dizer que, para quem conhece o mecanismo, essa portaria teria determinado que, a partir daquele momento, que foi o mês de setembro deste ano, a Polícia Militar e Ambiental não tinha mais autonomia para tomar as providências iniciais para apuração de eventuais ilícitos ambientais. E que, portanto, uma vez constatada esta condição, deveria levar isso para a delegacia de polícia, onde o escrivão e o delegado de plantão tomaria as providências. Nós fizemos o nosso registro aqui, sobretudo, não contra a Polícia Civil, mas de respeito à Polícia Militar e Ambiental, informando que, no nosso entendimento, são anos e anos de serviços prestados por esta corporação e que nós sabemos que mantém, nos seus quadros, especialistas no que late aqui de um capitão Robson, que todos conhecem, pessoas sérias, envolvidas com a questão ambiental, que vem há tantos anos prestando os mais relevantes serviços à questão ambiental. E, portanto, naquela oportunidade, nós havíamos solicitado que fosse distribuído pontualmente a cada um dos conselheiros desta casa uma cópia desta portaria, que o assunto fosse objeto de debate e que nós pudéssemos também convidar aqui, eventualmente, o secretário da Segurança ou, eventualmente, montar um fórum de discussão para avaliar se não houvesse a possibilidade de um meio termo, vale dizer, tanto importante a participação da Polícia Civil, como de importância e relevância que a Polícia Militar e Ambiental pudesse continuar fazendo o trabalho que ela faz. Hoje, se um policial militar ambiental, por exemplo, flagrar alguém praticando uma pesca irregular, tem que levar o barco, a pesca, o peixe, todo mundo para a delegacia de polícia. O cara vai todo mundo para a delegacia, obviamente, porque aqui é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui, mas, enfim, lá vai a vara, o peixe, o pescador para a delegacia e aí a autonomia passa a ser da Polícia Civil, que nós sabemos que, com todo o respeito a essa entidade, não tem, pelo menos ao longo dos anos, tradição de serviços prestados na área ambiental. Eu estive lá, enquanto a OAB visitando, o delegado responsável por esse setor, o doutor Pedrosa, que é um delegado muito dedicado, combinamos com ele de haver uma participação. Eles têm desejo, a Polícia Civil tem desejo de pleitear, viu, senhor secretário? Eles têm desejo de pleitear um assento aqui no Conselho. Vão levar o tema ao governador, como também tem interesse em pleitear um assento lá no Conselho municipal do meio ambiente. Estou adiantando essa informação porque isso será objeto aí de manobras de ordem política. Então, o momento em que todo mundo cumprimenta a Polícia Militar, ambiental, acho razoável que a gente relembra que esse tema tem que ser objeto de atenção aqui do Conselho. Gostaria de registrar um elogio à pessoa do engenheiro Queiroz. Engenheiro Queiroz, que trabalha nesta casa, que esteve essa semana na Ordem dos Andréis do Brasil fazendo uma brilhante palestra sobre o tema licenciamento ambiental. Lá estava a Fiesp e lá estavam representantes dos mais diversos setores. E eu comentava há pouco com o doutor Jacques Clamac que nós criamos uma comissão cujo objetivo é viabilizar estudos para que pudéssemos definir entre as entidades participantes uma condição de evitar o entulhamento do judiciário. O que está havendo? Por questões que poderiam eventualmente ser parametrizadas, advogados de empreendedores e se debatendo com membros do Ministério Público, divisão extremamente positivista, acabam entrando em situações de discussão litigiosas e levando a questão sempre às barras do judiciário. E aqui eu acho que nós estamos falando, no meio do do COP15, situações em que o meio ambiente mais do que nunca pede socorro urgente. E o socorro urgente não pode vir por uma justiça letárgica, onde um processo do começo ao final demora hoje, em média, de 7 a 15 anos. Quem milita na Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, sabe que no Estado de São Paulo nós temos, em segunda instância, 600 mil processos para serem distribuídos. E demoram, em média, para serem conhecidos, em segunda instância, de 2 a 3 anos. Então, que justiça é essa? Aquela história de que a justiça tarda, mas não falha, não é verdade aqui nesse Estado. É ao contrário, ela tarda e falha. Porque quando se socorre uma questão ambiental 7 ou 8 anos depois, obviamente que nós estamos falando de uma situação que é absolutamente, às vezes, no plano ambiental irreversível. Então, a OAB, preocupada com o Estado de Coisa, está convidando, convidou a Procuradoria, está convidando o Ministério Público, que também estende o convite aqui a todos os senhores conselheiros para que se debata o tema, criando aí normas de parametrização onde se possa criar, talvez, uma massa uníssona daquilo que é consenso. Óbvio que haverão situações, senhor secretário, que são insuperáveis. Nós também não estamos aqui querendo entrar numa linha ideológica de patrulhamento, não é isso. É criar situações onde o básico possa ser superado. Então, fica lançado aqui o convite aos senhores conselheiros, aqueles que tiverem interesse em participar desses debates. A OAB está promovendo isso e participarão desses debates já a Fiesp, a PIAJ, o Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental, que é convidado, e todos aqueles conselheiros que assim se manifestarem. Aproveito e seja, como é a última reunião, para desejar a todos um Feliz Natal. Ela tem um último tema, senhor secretário, em dois minutos, que é a questão dos problemas respiratórios que estão sendo vítimas aos funcionários de pedágio. Vale dizer, a gente não avalia muito essa questão, mas a moça ou o moço que trabalha no pedágio, ele fica numa altura que todo caminhão que freia e acelera, ou todo carro que freia, para e acelera, descarrega em cima dele uma quantidade intensa de monóxido de carbono. Então, talvez, o Conselho poderia pensar e editar uma norma de ter um procedimento que esse pessoal trabalhe com uma maneira de filtrar esse ar, de criar uma maneira de comunicação mais fácil, uma venda de ficha, alguma coisa que possa permitir que esse pessoal que lá trabalhe não fique exposto o tempo todo a esse problema de descarga de monóxido de carbono em cima deles, que realmente é muito grave. Imagine um cidadão que fica o dia inteiro lá, trabalhando oito horas, respirando com aquelas escargas de escapamento. Era isso, e aproveito para dizer a todos um Natal santo e abençoado. Muito obrigado. Conselheiro Marcelo. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos os conselheiros. Eu só queria aqui também cumprimentar a Polícia Ambiental pelos 60 anos, a solidariedade que nós comparecemos lá também, do lançamento do manual da FOMA, que nós apoiamos, e informar também que nós estamos elaborando, também em parceria com a Polícia, um manual de mudas de espécies nativas, com mais de 100 espécies, reconhecendo as características de cada um, de cada tipo de muda, com uma ferramenta para o refloreçamento, os programas de refloreçamento da BESA e também de todas as outras atividades do Estado. Bom, está tudo registrado, o que você quer falar? Comentário? Eu queria pedir vênia aí ao meu colega São Severino, para fazer alguns comentários aí sobre a sua intervenção. Não sem antes cumprimentar aí os meus colegas da Procuradoria Geral do Estado pela atuação nessa ação que tramitou pela comarca de Humuarama, do Paraná. Essa questão da resolução da Secretaria de Segurança Pública, na verdade ela tem, eu, se não me engano, eu que estava presidindo essa sessão quando o conselheiro levantou esse assunto, e eu procurei colher, me informar a respeito dessa questão, e o que me foi dito, sem prejuízo da gente retomar essa história, é que essa resolução teve a sua gênese numa dificuldade com a polícia militar territorial. Estava havendo os problemas em relação à polícia militar territorial, e pelo que me foi dito, talvez não haveria possibilidade de separar essas questões dentro da polícia militar, ou seja, permitir que a polícia militar continuasse fazendo isso e ao mesmo tempo não permitir que a polícia territorial fizesse isso. Então existe essa dificuldade, mas isso não inibe que a gente continue trabalhando nessa questão. Com relação a, tanto a questão da litigiosidade, das questões ambientais colocadas, e com relação especialmente a essa questão dos pedágios, a gente poderia, desde logo, fazer uma moção e mandar para a TESP, uma moção do Conselho, mas nesse sentido, essa é uma possibilidade de lembrar que nós temos caráter normativo, tanto para essa questão anteriormente colocada de assuntos que têm sido levados aos tribunais, ao judiciário, como essa questão dos pedágios, nada impede também que a gente estude normas deste Conselho para esses dois objetivos. Eu já proponho que a gente faça uma moção aqui para oficiar para a TESP manifestando a preocupação do Conselheiro. Alguém seria contra que isso fosse inserido na pauta de hoje? Que é um assunto novo, uma moção a ser apreciada hoje? Ninguém é contrário, portanto, fica inserida a discussão mais para frente desta moção. Alguém já pode redigir? Bom, não há outros comentários a serem feitos? Passamos à ordem do dia. O nosso primeiro assunto é o plano de manejo do Parque Estadual da Cantareira. Peço a doutora Helena, que pilotou a discussão e fez o relatório, que por favor, não apresente. Bom dia a todos. O plano de manejo do Parque Estadual da Cantareira foi discutido na Comissão de Biodiversidade, Florestas e Áreas Protegidas e nós encaminhamos à Secretaria Executiva do Conselho e aos conselheiros o relatório desta comissão e eu gostaria de iniciar a discussão com uma apresentação breve de informações sobre o parque, sobre o plano que vai ser feito pelos responsáveis do Instituto Florestal. Então, por favor. Bom dia a todos. A minha Kátia Mazei representa aqui o Instituto Florestal e a Fundação Florestal. Fiz parte do grupo técnico de coordenação, dividido com outros colegas. E aqui a gente traz uma apresentação bastante breve das principais características que chegamos após um ano de trabalho, um ano e meio de trabalho. A localização do Parque Estadual da Serra da Cantareira, aqui na região norte do município de São Paulo, pegando trechos do município de Guarulhos, Maripurã e Caeiras. As outras manchas que aparecem destacadas, Parque Estadual de Juqueri, Parque Estadual da Serra do Mar, nesta mesma imagem. Como informações gerais, daqui a pouco a gente tem um mapa para visualizar melhor. A área do parque, 7.916,52 hectares, quase 8 mil hectares, equivalente a 8 mil campos de futebol. Estamos falando de um perímetro de 91 quilômetros, a propriedade é do Estado, é uma área com poucas demandas fundiárias, número de visitantes 60 mil por ano. Como eu já disse, 4 municípios de abrangência, São Paulo, Caeiras, Maripurã e Guarulhos. Essa é a legislação que vem desde os anos 60, e a mais recente que considera, então, este Parque Estadual da Cantareira como zona núcleo da reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, reconhecido pela Unesco, em 94. Muito informações bastante breves, o plano de manejo possui 570 páginas, aproximadamente, e estará disponível primeiro em forma digital e depois em papel. Um total de 388 espécies de vertebrados, que garante uma boa representatividade da fauna na região. Em relação à vegetação, a principal formação vegetacional é a floresta ombrofiladense, sendo que a gente vai ter condição de ver aí no mapa, nós temos poucos trechos de mata madura, mas temos áreas muito significativas. Aqui a gente entra um pouquinho nas características principais, que são já decorrentes desse novo momento de planejamento, em relação às atividades desenvolvidas, todas elas descritas nos programas de manejo que compõem o plano de manejo. Então, nós temos o Parque Integra a Operação Mata Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente, e participa das operações de fiscalização conjuntas com a Polícia Ambiental e, na época desse texto, o DPRN. O uso público durante a semana, o parque é aberto à visita de grupos escolares previamente agendados e, aos finais de semana, é aberto aos visitantes em geral. É uma das principais alternativas de lazer para as comunidades de entorno. Em relação à pesquisa, o parque encontra-se entre as unidades de conservação, que têm a maior quantidade de projetos de pesquisa, principalmente trabalhos sobre mamíferos e aves, sendo considerado pela BirdLife International como área importante para a conservação de aves no Brasil. Então, aí mais um reconhecimento internacional. As atividades conflitantes demandam principalmente da complexidade, talvez um dos primeiros planos de manejo com esta complexidade urbana, das interfaces sul e norte da Serra da Cantareira, e são principalmente os principais conflitos, resultado dos vetores de pressão dessa complexidade urbana no entorno do parque. Sendo principalmente entendidos aí os despejos de resíduos e os diversos usos indevidos. Usos indevidos, entenda-se invasões a pé ou por motos ou, enfim, jipes ou qualquer tipo de adentrado, de conseguir acessar a área que não seja pelas áreas abertas à visitação. Esse é um dos conflitos, agora também equacionados nos programas de manejo que foram trabalhados durante o plano. E o segundo item, estradas e a rodovia BR-381, que é a Fernão Dias, que cortam o parque e permitem acesso indiscriminado ao interior da unidade, causando sérios danos. Isto foram as principais atividades conflitantes trabalhadas durante a elaboração do plano de manejo. Em relação ao zoneamento, foram trabalhados critérios indicativos para a conservação e critérios para a vocação de uso. Temos aí a representatividade, riqueza e diversidade de espécies, áreas de transição, suscetibilidade ambiental, presença de sítios históricos. Esses, então, são os critérios para a conservação. E os critérios para uso, potencial para visitação, potencial para conscientização ambiental, presença de infraestrutura e o próprio uso conflitante. Então, o resultado que chegamos no zoneamento, eu vou descrever porque ficou mais simples colocar assim do que inserir a legenda, o mapa diminui. As manchas mais escuras, aqui próximo entre Guarulhos e São Paulo, representam as manchas de mata madura. A mancha verde de tom intermediário, representam principalmente essas, desculpe, a mancha mais escura, a zona de uso intangível, a zona de verde intermediário, zona primitiva e este verde mais claro, que é o que mais aparece nesta imagem, são as zonas de recuperação. Ou seja, zonas que precisam ser trabalhadas para permitir ou até mesmo para promover que a regeneração se dê por completo até chegar no mesmo nível da zona intangível. Aqui, a principal atividade conflitante, que é a rodovia Fernão Dias, e aqui, a estrada Cesefredo Fagundes, antiga estrada São Paulo-Bragança Paulista. Aqui, nas manchas em vermelho, zona de uso intensivo e a zona de uso extensivo, não é possível perceber nesta imagem, assim como a histórico-cultural. Em relação ainda à zona de amortecimento, foi feito um trabalho bastante apurado, com a identificação dos principais usos da terra entre 2 e 10 quilômetros da unidade de conservação. A diferença dos limites considerados para a zona de amortecimento por município, justifica-se principalmente pela diferença de desenvolvimento urbano e planejamento territorial percebido nos planos diretores. Então, foi feita uma análise, uma leitura por município, adequando em relação aos seus planos diretores. Uma coisa que a gente achou importante ressaltar é que, mesmo com graus de diferença significativas, os planos diretores revelam já um bom entendimento no zoneamento, na composição das suas zonas, do próprio entendimento dos conceitos de proteção ambiental. Então, a zona de amortecimento do Parque Estadual da Cantareira corresponde, em boa medida, àquilo que os planos diretores também estão, até com alguns nomes diferentes, mas dando as mesmas características de proteção. Mesmo em alguns casos muito individuais, em que na zona de amortecimento se tem uma zona tipo industrial ou tipo urbana, o que está sendo trabalhado nesta normatização é que são zonas que não devem se expandir, mas sim serem controladas. É um casamento entre o que o próprio plano diretor diz e a zona de amortecimento também. Não há em nenhum deles um conflito, como pode ter acontecido em outras situações, em que o plano diretor do município propõe um avanço, uma expansão, uma zona urbana de expansão, justamente onde pretendemos o amortecimento. Isto não aconteceu. Os municípios abrangidos, então, nesta zona de amortecimento, São Paulo, Guarulhos, Maripurã, Caieiras, Santa Isabel, Nazaré Paulista, que eu mostro agora para dar uma ideia. Esta é a área do parque e esta, então, a configuração da sua zona de amortecimento. São Paulo está ao sul, a grande mancha urbana chegaria a ir até mais ou menos o chão. E o que estamos vendo aqui é uma zona de amortecimento bastante encolhida, bastante próxima dos limites do parque no setor sul e à medida em que se aproxima dos remanescentes de vegetação, que se compõe praticamente com as mesmas características de conservação, embora fragmentados, nas regiões norte e nordeste, esta zona de amortecimento se prolonga, dando melhor condição a esses remanescentes que formam aqui os corredores ecológicos. E aqui uma foto para ter uma ideia. Essa é a vista da Pedra Grande. Aqui um dos patrimônios melhor reconhecidos do parque, Casa da Bomba, um patrimônio muito interessante. E aqui uma vista da paisagem de um dos lagos, um dos felinos que compõem a fauna do parque. Bom, em termos de síntese, era isso. Muito obrigada. Eu só queria ressaltar algumas coisas aqui. Esse plano de manejo foi bastante discutido na Comissão de Biodiversidade. Nós nos preocupamos muito, principalmente com a zona de amortecimento, porque não é um plano de manejo de um parque qualquer. Nós estamos falando do Parque da Cantareira, do lado aqui da região metropolitana de São Paulo, uma região que tem uma dinâmica toda própria, não tem mais nenhum outro lugar, acho que nesse país, em que as coisas aconteçam como acontecem na região metropolitana de São Paulo. Isso demandou muita discussão, algumas sugestões de revisão que foram incorporadas ao plano proposto pela Fundação Instituto Florestal. E houve também o envolvimento das áreas de licenciamento ambiental da Secretaria do Ambiente, da CETESB, na época, ainda dentro da CBRN, uma análise bastante cuidadosa das recomendações para a zona de amortecimento. A mesma coisa foi feita pela Polícia Ambiental, que teria que acompanhar o desenvolvimento daquelas ações, e especialmente pela Fiesp, também bastante preocupada com possíveis conflitos com atividades que poderiam se pretender desenvolver nessa área. Eu acho que de toda essa discussão, chegamos num formato final, que ficou bastante, nos parece bastante adequado, chamando a atenção ainda que houve uma preocupação de integrar o zoneamento da zona de amortecimento, porque aqui essa zona de amortecimento tem subzonas, as leis de uso do solo e aos zoneamentos municipais. Então, a gente está, acho que depois de bastante se debruçar sobre esse assunto, a gente ficou bastante tranquilo que o plano está em condições de ser aprovado, sempre lembrando também que um plano de manejo deve ser revisto a cada período de, talvez, uns cinco anos, talvez. Então, o que a Comissão de Biodiversidade sugere ao plenário é a aprovação do plano de manejo a uma minuta. Nós achamos também que, da maneira como nós vínhamos trabalhando até então, que o plenário aprovar o relatório da comissão, que significa aprovar um plano, que nesse caso tem 500 e tantas páginas, isso fica um pouco difícil desse plano ser entendido, por quem tem que se valer das informações do plano, especialmente na zona de amortecimento, porque o gestor da unidade de conservação vai mesmo ler as 500 páginas e encontrar ali as orientações que precisa. Mas quem está na zona de amortecimento vai ficar perdido procurando informação ali. Então, nós decidimos que seria interessante preparar um extrato disso tudo, com o extrato do que recomendam as zonas e um extrato dos programas assumidos pelo plano de manejo, com os mapas correspondentes, e fazer disso uma deliberação, com ser uma prova isto aqui, que é um resumo de tudo o que contém lá naquelas 500 e tantas páginas. nos parece que fica mais fácil, assim, para uso pelas pessoas. Isso vai ser publicado no diário oficial, não os mapas, né, acho que não seria possível, mas uma referência de onde esses mapas estão, em papel e no site lá da fundação, da secretaria, do que for, para que todo mundo tenha acesso ao que contém esse plano. Quem quiser ver com mais detalhe, pode consultar o documento inteiro, que está depositado aqui no Concema e lá também na fundação e no Instituto. A gente achou que ficaria melhor para o uso desse material. Então, a proposta da comissão especial é aprovar o plano de manejo, editando-se uma deliberação sobre isso aqui, com os mapas anexos, direitinho, e também que a gente já decida, desde já, que o gestor da unidade, depois de um ano de implementação desse plano, faça um relatório do que aconteceu a partir desse momento da aprovação do plano e como vem sendo a implementação do plano. Isso é uma coisa que a comissão também decidiu recomendar para todos os planos de manejo. Nós queremos ter o feedback, até porque temos outros tantos planos de manejo em elaboração, em análise e em aprovação pelo plenário, e a gente precisa saber o que está acontecendo por conta disso que está sendo aprovado aqui. Então, a recomendação da comissão é essa, que nós entendemos que esse plano deve ser aprovado, que deve ser editada uma deliberação específica com o extrato do plano de manejo, e que a Fundação Florestal apresente, no prazo de um ano, um relatório dando conta aqui do que está acontecendo com relação à implementação desse plano. Não sei se alguém da comissão quer complementar, por favor. Conselho Jacques Lamacque. Eu queria dizer que eu conheço o plano pessoalmente, o Parque da Tantadeira, acho que é um lugar lindo, muito bem preservado, é um prazer estar por lá. Mas duas coisas me chamam a atenção, e eu queria justamente aproveitar a oportunidade para perguntar. Primeiro é a questão da portaria, do ingresso que é cobrado. O controle disso, a destinação disso, de que maneira é feito? Eu sei que essa questão de ingresso é sempre um problema, mas ali é um valor até razoável, e tem muita gente, o afluxo é grande, e eu não sei se o controle é realmente eficiente, e a destinação da verba, etc., se você puder falar alguma coisa sobre isso, agradeceria. Segunda coisa é a questão da zona de amortecimento. Como a Helena falou, realmente é um parque totalmente sui generis, que está na região metropolitana, e ainda bem que tem alguns limites naturais ali, tem um rio que faz uma, parece, não sei exatamente, mas enfim, não tem uma pressão. Agora, de um outro lado, parece que tem uma ameaça de pressão muito grande, uma favela ali perto, muito próxima. Então, eu queria saber, em termos de medidas de prevenção a uma eventual, futura, possível invasão da área do próprio parque. E, por fim, só um comentário, aquela vista linda que ela tem lá de cima, nas pedras, realmente é muito linda, mas também me parece que ali poderia ter um museuzinho pequeno, que funciona, talvez, só poucos dias por semana, e está meio, me parece, um pouco abandonado. Poderia ser muito bem, muito melhor incrementado aquilo, e é um lugar especial. Só um comentário. Obrigado. Em relação à zona de amortecimento, em relação ao ingresso, vou passar a palavra para o meu colega, que tem melhores informações. Em relação à zona de amortecimento, o parque tem, nesse setor sul, que está mais próximo da grande mancha urbana, aproximadamente, ali são 10 bairros, se a gente acompanhar, principalmente, no zoneamento do município de São Paulo, que é um zoneamento do plano diretor bastante detalhado, bastante complexo, nós temos uma mistura de zona mista, que já é uma área urbana muito consolidada, mas também temos o Zepan, que também foi considerada, enfim. Nós temos uma situação em que o programa de proteção, que é um dos programas de gestão do parque, procurou amarrar muito bem a articulação em relação a não deixar que se ampliem as ameaças da maneira como se caracterizavam antes do processo de planejamento. Então, o que é regular está resolvido dentro da lógica do licenciamento, do respeito a como se ocupa o solo. E aquilo que é a rotina do irregular está, aparentemente, agora a gente tem um ano aí para ver se articulamos corretamente dentro do programa, mas várias estratégias apontadas dentro do programa de proteção, de troca de informações, de fiscalização conjunta, dos remanescentes, mas principalmente da questão da ocupação. É isso que está... Então, por exemplo, não temos uma favela, são dezenas, entre favelas e áreas que estão consolidadas, mas o programa tem uma articulação, além da polícia, também com o município de São Paulo, também com as suas secretarias que estão trabalhando na reurbanização de algumas. Tem zona de interesse social, também previsto ali com remoção de famílias e novas construções. Tudo isso foi considerado, foi visto, foi trabalhado, discutido. Foram ao todo 14 oficinas de planejamento com intensa participação dos municípios. A gente teve um momento muito feliz de participação dos municípios e com pessoas bastante ligadas ao dia a dia do que tem que funcionar para melhorar a gestão. Aparentemente, agora a gente vai ver por volta de um ano. Os limites da zona de amortecimento para ficarem o mais reconhecíveis possível, eles vão nas áreas mais urbanizadas, seguem, inclusive, arruamentos, enfim, alguma coisa que, lendo a descrição do limite, você consegue identificá-lo no chão. Onde não foi possível, não tem o arruamento, mas você tem características da paisagem. Então, topos de morro, até a margem de tal rio, enfim, limites identificáveis na paisagem. É o que mais se trabalhou também na hora de se definir desse desenho e que ele ficasse o mais permeável possível para a conectividade, enfim, que ele ficasse com um bom desenho de conservação. Então, é por isso que nós temos uma zona de amortecimento bastante estreita na área mais urbanizada e ela vai se alongando à medida que ela tem mais remanescentes a serem protegidos enquanto zona de amortecimento. aparentemente o que está planejado é uma situação em que se consiga controlar a expansão urbana. Não deve ocorrer e o que deve ocorrer é a manutenção principalmente das características de sítios e chácaras. Agora, quanto ao ingresso. Bom dia, sou Luiz Fernando Feijó, gerente de conservação ambiental da Fundação Florestal da região metropolitana. Bem, em relação à cobrança de ingressos, isso não só para o Parque Estadual da Cantareira, mas para o sistema de áreas protegidas, desde fevereiro a Fundação fez uma nova normatização em relação à cobrança de ingressos nessas diversas unidades de conservação e isso daí vem sendo respeitado integralmente. Todo visitante paga o seu ingresso e existe um controle inclusive sobre aqueles visitantes que são isentos, como escolas, públicas, existe também um critério para que escolas particulares paguem minha entrada e o recurso que foi arrecadado em 2009, 50% desse recurso volta para o próprio parque agora no orçamento de 2010 e quem vai nos ajudar a gerir esse recurso vão os seus conselhos construtivos. No caso do Parque Estadual da Cantareira que já tem o seu conselho construtivo implementado, vai estar sendo apresentados valores para que se pense em projetos de proteção, de uso público, para que sejam gastos esses recursos. em relação por exemplo ao controle, eu vi, eu notei que não tem nenhum controle, na verdade, uma catraca que numere as pessoas que passam, na verdade eu vi uns pagando outros não, porque não tem propriamente um controle de entrada e um controle de número, então só queria mencionar isso. Olha, a gente tem um ticket, todo visitante recebe esse ticket, paga na bilheteria e entrega para o porteiro e a gente tem um controle sequencial dessa numeração e entregue um relatório mensalmente para a Fundação Florestal. Isso aí passa inclusive pelos gerentes. Oi, bom dia a todos, meu nome é Fernando, eu sou gestor do parque, é que agora a Fundação está confeccionando o novo ticket, então nós vamos criar agora uma sequência nova, uma numeração nova feita pela Fundação Florestal. Até então, realmente, o nosso trabalho é bem artesanal, tá? Numerador manual. Tá, obrigado. Alguém tem mais alguma contribuição? Conselheiro, convidado nosso, professor Paulo Nathria Neto, alguém lhe dá o microfone? Eu queria falar que pode ser discorrendo sobre o assunto e na área federal há um problema semelhante. E eu sou no CONAMA o presidente da Câmara Técnica das Unidades de Conservação. Estamos, num momento, eu estou presidindo reuniões exatamente sobre essa área de amortecimento, as áreas de amortecimento. Existem 343 Unidades de Conservação federais e, sem delas, não tem nenhum plano de ação, de plano de, como se diz, de manejo. e, os planos de manejo que são a base do que deve se fazer com as áreas de amortecimento. E, já tivemos umas três ou quatro reuniões bastante agitadas e não se chegou a nenhum acordo ainda. E o motivo de não se chegar a um acordo é o seguinte, é que cada caso é um caso. Então, não há possibilidade de ter uma solução boa para todos, uma solução conjunta para todos os tipos de unidades de conservação. E, acredito, aqui no Estado também deve ter uma situação assim parecida. Porque tem o Parque da Tijuca, por exemplo, o da Cantareira, de 10 metros mais adentro, tem casas na cidade. Aqui um pouquinho mais, algumas dezenas de metros. E, e há na Amazônia 10 quilômetros, talvez não seja muita coisa. Na área federal, os 10 quilômetros que foram tentados, jogam toda a população local contra a unidade de conservação. Mas, furiosamente, contra. E nós precisamos da população local para constituir os conselhos das unidades de conservação. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que um parque deve ter é uma unidade de conservação é haver um bom relacionamento com a população local. Então, todos esses, isso que vocês estão falando, existem esses problemas, vocês estão tratando também da área de aportecimento aqui da Cantareira, nós temos a área federal. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo, gostei de tudo que eu vi aqui, e vou levar também um pouco das suas dificuldades e das sugestões para a área federal, embora na área federal a gente já sabe de antemão que não poderá haver uma boa solução, mas poderá sempre haver uma solução, menos o ruim de que a gente tem. e, em resumo, eu cumprimento o que vocês estão fazendo, eu acho que é ótimo e realmente vai ser um exemplo para todo o país. Obrigado. Obrigado. Fecha, então vamos rapidamente, por favor, Cátia, agora. É, só complementando, eu passei reto na apresentação, o Conselho Construtivo do Parque foi instituído em abril de 2003 e depois se encerraram as reuniões, mas as pessoas participaram muito da elaboração do plano nas oficinas e ele será retomado agora de maneira bastante efetiva. Só isso. quem está a favor de que o plano seja aprovado nos termos do relatório feito pela comissão, manifeste-se levantando a mão. É unanimidade? Está aprovado, portanto. E vamos ao assunto segundo, que é a estratégia estadual para controle de espécies exóticas invasoras. Com a palavra, novamente, a conselheira Helena. Acho que esta aqui está melhor. Esta aqui está hoje. Hoje a gente vai monopolizar a reunião. A Secretaria do Meio Ambiente há algum tempo atrás começou a se debruçar sobre uma questão que é bastante importante e pouco tratada no estado de São Paulo e pouco tratada nos outros estados também, que são as espécies exóticas invasoras. Foi constituído um grupo de trabalho coordenado pela Cristina Kit, que vai fazer uma apresentação agora até onde chegamos e quais são as indicações que esse grupo faz para que o trabalho tenha continuidade no estado de São Paulo. Nesse material que foi encaminhado para todos, existe um resumo disso tudo que ela vai falar e uma minuta de uma resolução. e eu queria desde já fazer um esclarecimento que nossa intenção aqui é trazer essa questão ao Concema para que o Concema passe a acompanhar não só acompanhar mas fazer parte da proposição do que nós imaginamos que venha a ser uma política estadual para lidar com a questão das espécies exóticas invasoras e esta resolução que está colocada aqui em anexo é uma parte de uma coisa muito maior que precisa ser enfrentada por nós. Só ressaltando que essa resolução colocada aqui para discussão ela cria um grupo de trabalho ela reconhece duas listas de espécies exóticas invasoras a que te vai explicar e ela dá basicamente dá ordens internas para as unidades da Secretaria do Meio Ambiente com relação a produção de espécies exóticas invasoras a incorporação dessas questões no licenciamento a como tratar isso nos planos de manejo na gestão das unidades de conservação e também como a gente poderia atuar junto às prefeituras especialmente para as espécies que são usadas na aborização urbana mas de toda maneira a nossa intenção aqui depois dessa apresentação é ter um posicionamento do conselho como esse assunto será acompanhado pelo conselho então eu posso passar a palavra para a Kit agora nessa nova comissão de biodiversidade por favor tema que é um tema não muito conhecido ainda e sobre os resultados alcançados pelo grupo de trabalho bom qual a importância da questão de espécies exóticas invasoras ela é tida como a terceira causa de perda da biodiversidade no planeta então a primeira causa seria a conversão de imentes naturais a segunda mudanças climáticas que está na mídia o tempo inteiro com a COP15 e a terceira espécie exóticas invasoras sendo que as duas primeiras agravam a conversão de ambientes naturais a convenção sobre diversidade biológica foi o primeiro tratado internacional a abordar esse tema e ela ressaltou a necessidade de aplicação do princípio de precaução para tratar do tema e recomenda que os países signatários da convenção dos quais o Brasil é um membro aborde o tema em três níveis hierárquicos a prevenção a detecção precoce e resposta rápida e a erradicação ou controle e foi baseado nessa decisão da conferência das partes da convenção de diversidade biológica que o grupo de trabalho da secretaria desenvolveu sua proposta em termos conceituais a questão da invasão biológica bioinvasão ou introdução de espécies exóticas invasoras ocorre em etapas então a primeira etapa é uma espécie conseguir ultrapassar a barreira geográfica ou seja uma espécie que é nativa da Austrália para chegar no Brasil ela tem que ultrapassar uma barreira geográfica a hora que ela ultrapassa ela é considerada uma espécie introduzida depois ela tem que ultrapassar uma barreira ambiental ou seja ela tem que se adaptar às condições muitas não se adaptam mas se ela se adapta ela se torna uma espécie estabelecida que conseguiu estabelecer uma população viável no novo ambiente e a última barreira é a barreira ecológica ela tem que conseguir formar populações viáveis e se dispersar competindo com as espécies do ambiente onde ela foi introduzida nesse caso depois de passar essa última barreira aí sim a espécie é considerada como provocando uma invasão biológica ocorre que dependendo da espécie e do ambiente onde ela foi introduzida o tempo de latência em cada uma dessas etapas introduzida estabelecida ou provocando invasão muda muito e o que os especialistas aconselham recomendam fortemente a própria convenção da biodiversidade é que a não ação possibilita a bioinvasão então é necessário a prevenção o tempo inteiro porque depois que ocorre a bioinvasão é muito difícil de controlar então aqui é uma foto do Google só para ilustrar esse é um processo de bioinvasão que o pessoal da USP deve conhecer muito bem é uma palmeira australiana que invadiu a matinha da biologia o professor doutor Paulo Nogueira Neto conhece bem a professora Marisa também e há muito tempo a professora Vânia Pivello está alertando para esse processo de bioinvasão e agora essa palmeira australiana está ocupando uma área considerável dessa área natural na USP é bem no centro é uma mancha bem no centro só para dar uma ilustrada como que as espécies exóticas invasoras são introduzidas tem dois caminhos ou voluntariamente ou seja muitas espécies exóticas como o senhor sabe foram introduzidas para fins econômicos isso não quer dizer que a gente não vai poder mais usá-las só que nós vamos precisar tomar algum tipo de cuidado um exemplo desse é o pinus outro é a cássia que provoca invasões em vários ambientes e espécies introduzidas para controle biológico nós temos vários casos na Austrália que foram introduzidas espécies que se tornaram invasoras e mais recentemente o que tem acontecido muito inclusive aqui no Brasil é devolução de animais para a natureza do tipo você vai no Pantanal o pessoal acha bonitinho um jacarezinho traz aqui depois o jacarezinho vira jacarezão e despeja o jacarezão no rio numa lagoa e isso acontece com peixes isso acontece com plantas então essa devolução para a natureza muitas vezes provoca uma introdução involuntária e uma bioinvasão a questão involuntária a principal é na questão da água então a água de lastro de navios tem provocado introduções involuntárias e invasões o comércio junto com os containers muitos animais e plantas são transportados carros barcos então um barco que navegou numa bacia ali fica retido no casco do barco se ele não é limpo ficam retido larvas de peixes que não são de uma outra bacia quando esse barco é levado para uma outra bacia você está levando larvas de peixes e outros animais e contaminando a outra bacia provocando invasões a mesma coisa com o sapato você passa por um pasto de braquiária e adentra numa reserva ou num parque você está levando sementes de uma espécie invasora para dentro de uma unidade de conservação então esse tipo de cuidado e de identificação de rotas que a gente tem que prestar atenção em termos de impactos por que a questão é importante para citar o impacto econômico que é o mais conhecido é o impacto do mexilhão dourado então a origem desse invertebrado é a origem no sudeste asiático e provavelmente ele foi introduzido por água de lastro em 1991 ele foi detectado no rio da prata em 2000 ele já estava no pantanal e o gasto por dia parado de Itaipu é de um milhão de dólares para a limpeza das turbinas então isso é um exemplo extremo mas importante do impacto econômico que uma bioinvasão pode ter e em termos de impactos ambientais uma frase que é dita várias vezes é que as invasões são para sempre diferente das contaminações que se você deixar o próprio ambiente se depura as espécies exóticas invasoras se ninguém controlar elas invadem 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 e realmente provocam alterações substantivas no ambiente natural bom em maio deste ano 22 de maio é o dia internacional da biodiversidade o secretário de meio ambiente organizou um grupo de trabalho para elaborar a estratégia paulista sobre espécies exóticas invasoras que foi apresentado aos senhores com antecedência a esta reunião esse grupo foi formado por representantes da coordenadoria de biodiversidade recursos naturais instituto florestal a fundação florestal que eu esqueci de colocar peço desculpas a polícia militar ambiental a fundação zoológica o instituto florestal o instituto de botânica coordenadoria de educação ambiental e CETESB a proposta que foi elaborada como eu disse baseou-se nas recomendações da convenção sobre diversidade biológica o primeiro componente dessa proposta de estratégia é o componente de prevenção detecção precoce e resposta rápida então que tipo de atividade se pensa num componente desse primeira análise de risco ou seja a gente tem que avaliar para cada espécie a probabilidade de estabelecimento dessa invasão qual seria o impacto ambiental dessa invasão e qual é o nível de dificuldade para controlar essa espécie isso para a gente poder estabelecer prioridades outra atividade seria análise de rotas e vetores de dispersão por exemplo identificar aqui de onde chegam os navios que chegam no porto de santos que tipo de carregamento eles trazem a gente a pouco foi notificado que chegaram corvos pelos navios que aninharam no navio chegaram no porto de santos e desceram no porto de santos e ali estão aumentando sua população então começa uma bioinvasão assim do nada chegaram três corvos porque a tripulação do navio gostou dos corvos alimentou os corvos e eles vieram meses pelo oceano e chegaram aqui ultrapassando então a barreira geográfica ainda dentro desse componente então a detecção precoce como essa questão dos corvos é uma atividade importante e as vantagens dessa atividade é o baixo custo enquanto a população é pequena o custo para você controlar ou talvez até erradicar dependendo da espécie é muito menor do que quando a bioinvasão já está estabelecida o outro componente da proposta de estratégia é a questão do controle então a gente teria que elaborar planos de controle ou de erradicação dependendo da espécie e da situação várias unidades de conservação tem espécies invasoras dentro das suas áreas inclusive das áreas das zonas intangíveis então planos de controle e erradicação tem que ser elaborados e tem que ter um monitoramento e restauração permanente quando for necessário então o que só está colocado ali no final do slide que embora se recomende muito a erradicação na maior parte das vezes a decisão mais realista é o controle poucas vezes é possível erradicar a não ser quando você está no início do processo um outro componente importante é a capacitação técnica esse é um tema ainda pouco conhecido pouco pesquisado no Brasil então você tem que ter uma capacitação técnica para prevenção para ações de controle para a detecção precoce e num sistema de informação é muito importante se chegaram esses corvos em Santos rapidamente ter um sistema que seja acionado para poder tomar alguma medida de controle a questão da educação e informação pública é igualmente importante como eu comentei várias várias introduções voluntárias são feitas por desinformação então o público acha uma pessoa acha que plantar esse pezinho amarelo que é lindo que todo mundo gosta na sua chácara do lado ou próximo de uma unidade de conservação ou de uma mancha de cerrado pode ser muito prejudicial porque essa espécie embora muito bonita ela invade o cerrado e compete com espécies nativas e São Paulo já tem muito pouco cerrado né professor então a gente deveria tomar um certo cuidado e fazer algum tipo de medida educativa para que isso não venha a ocorrer e um componente muitíssimo importante é o de pesquisa como eu disse São Paulo o Brasil tem muito pouca informação específica para a nossa região alguns países que estão mais avançados são os países que sofreram há muito mais tempo com isso como Austrália Havaí enfim os países África do Sul também tem bastante pesquisa e o último componente da proposta de estratégia são os arranjos institucionais cuja meta seria o desenvolvimento de um arcabouço legal coerente e integrado que dê respaldo ao controle e prevenção das invasões biológicas o que o grupo de trabalho imaginou quer dizer primeira dentro deste componente por isso que a Helena falou que a minuta de resolução não está solta ela é um instrumento para a estratégia para a proposta de estratégia estadual então dentro deste componente a ideia seria elaborar uma resolução da secretaria e outros instrumentos legais que pudessem formalizar a lista de espécies exóticas invasoras com ocorrência natural no estado de São Paulo estabelecer políticas públicas que incentivem o uso de espécies alternativas às invasoras de valor econômico não só nativas mas podemos usar espécies exóticas desde que não tenham esse comportamento invasor e regulamentar as exóticas invasoras que tenham valor econômico que elas não vão ser proibidas mas elas têm que ser de alguma maneira controladas então foi elaborada uma minuta de resolução que os senhores receberam sugerindo instituir o programa estadual para o controle de espécies exóticas invasoras reconhecendo essa lista de espécies compostas por espécies que atenderam aos seguintes critérios então qual foi o critério para incluir essas espécies na lista e aí a gente teve a colaboração de diversos pesquisadores do estado de São Paulo e de fora primeiro já ter provocado bioinvasão em algum local do mundo e ser considerada exótica no local onde foi registrada a sua ocorrência em ambiente natural no estado de São Paulo então esses dois critérios nortearam a elaboração da lista então as espécies foram classificadas que a Helena chamou de listas diferentes em três categorias na verdade duas principais que são categoria 1 as espécies que tem indicação para que não se use porque ela não tem nenhuma utilidade econômica importante no estado de São Paulo e o prejuízo ambiental potencial é muito maior do que o ganho econômico no estado pelo uso dessas espécies a categoria 2 não são espécies que também são exóticas invasoras mas o seu uso econômico é muito importante para o estado de São Paulo e que portanto elas devem ser continuar sendo criadas ou cultivadas mas dado o seu potencial de prejuízo ambiental devem ser cultivadas e criadas em condições controladas e foram relacionadas também espécies sobre as quais nós não conseguimos dados suficientes para incluí-las em uma das categorias anteriores então só para dar alguns exemplos na categoria 1 que seriam as espécies que deveriam não poder ser utilizadas aqui no estado de São Paulo tem a rantoro esse corvo de barriga branca que foi o corvo que eu mencionei a história que chegou em Santos o mexilhão dourado o caramujo africano o javali a lebre europeia que tem provocado danos econômicos grandes no oeste o bagre africano a leucena o tigre d'água que é uma tartaruguinha que é muito jogada por crianças que pegam como em pet shops e depois devolvem na categoria 2 que são espécies que tem uso econômico importante em São Paulo e devem ser controladas a gente tem a abelha tem o búfalo tilápia pacu o pinus a goiaba o braquiária a jaqueira eucalipto e exemplo de espécies que a gente ainda precisa de mais informações o pombo doméstico entre os peixes vários acará lambari truta entre plantas o guapuruvu e a espada de São Jorge então são só exemplos a lista é mais extensa e os senhores receberam então era isso eu agradeço a atenção e eu devolvo a palavra à coordenadora é atribuição do Concema avaliar políticas públicas que tenham caráter ambiente eu entendo que essa estratégia não deixa de ser uma política como é que você pretende que o Concema te dou o microfone a gente encaminhou esse assunto por orientação do secretário ao Concema exatamente para a gente definir como é que a gente vai tratar isso daqui por diante esse é um assunto bastante novo e um assunto bastante polêmico quando a gente faz uma lista de espécies que são espécies exóticas invasoras algumas delas sem interesse econômico outras com interesse econômico onde a gente está dizendo que existem riscos e esses riscos precisam ser gerenciados essas espécies tem que ser cultivadas ou criadas com alguns cuidados para que não criem problemas ambientais no momento que a gente divulga essa lista a gente começa a ter a possibilidade de conflito em várias frentes é natural então quem é produtor rural fala não mas a braquiária ou quem é do setor florestal não vocês colocaram lá o pinos na lista e assim vai indo quem se dedica a pesca não mas a tilápia e uma coisa que talvez os conselheiros não tenham percebido é que a gente arruma confusão até em casa quando a minha mãe vê que a Maria sem vergonha está na lista a gente não vai ter apoio nem da mãe para essa discussão então o que a gente quer fazer com isso é trazer isso ao CONSEMA isso é um assunto importante do ponto de vista da gestão ambiental muito importante e a gente quer que esse assunto seja tratado com essa importância que a gente imagina que tenha no CONSEMA até para que a gente consiga comunicar muito claramente o que está proposto aqui é certo que se eu tenho certeza que se amanhã o CONSEMA aprova uma lista e a gente publica isso vão vir falar vocês não estão permitindo plantar mais pinos não não é isso que está dito aqui mas isso precisa ser bastante bastante bem comunicado e precisa ter todo mundo precisa ter bastante certeza das coisas que estão colocadas aqui do entendimento delas então eu acredito que talvez melhor melhor encaminhamento fosse remeter este assunto para uma comissão acredito que a comissão de biodiversidade no desenho novo do CONSEMA não sei como vai ser essa remontagem e que a gente então olhasse isso na comissão devolvesse ao CONSEMA depois eu acho que a gente precisa sim publicar uma lista de espécies invasoras porque as pessoas tem que ter essa informação para saber o que estão fazendo não publicar a lista sendo que ela existe existe com bastante segurança científica essa lista foi construída num trabalho muito intensivo que envolveu um grande número de pesquisadores nós temos segurança da lista que estamos propondo aqui a gente poderia propor a aprovação dessa lista hoje no plenário e já publicar essa lista amanhã mas eu acho que é mais interessante levarmos isso para a comissão para que o CONSEMA se sinta tão seguro quanto nós estamos na coordenadoria e na secretaria com relação a essa lista para aí depois a gente fazer esta publicação de listas oficiais de espécies nas diferentes categorias então minha proposta ao plenário é encaminharmos isso para a comissão de biodiversidade e já fazendo desde já novamente registrando aqui que essa comissão não tem tido quórum tem se reunido sempre com aquele quórum mínimo para começar a reunião quando não tem o quórum da metade mais um não sei o que sistematicamente isso tem acontecido então de novo eu peço que quem faz parte da comissão pode mandar algum representante que não deixe de fazer isso Germano obrigado então uma questão sobre encaminhamento por favor conselho da máquina gostaria de comentar um pouco sobre o assunto porque realmente isso já me preocupou bastante essa questão e agora quando eu vi que é a terceira causa de danos à biodiversidade então me preocupou mais ainda eu tive a oportunidade de tomar conhecimento que lá em Ushuaia no extremo sul do planeta a introdução do castor fez com que o meio ambiente ele ficasse completamente comprometido porque toda a geografia ficou alterada e enfim mudou a vida das pessoas de uma maneira irremediável e aqui também nós já vimos aí vários exemplos que vocês com certeza já estudaram espécies invasoras plantadas pelo próprio homem que acabam depois fugindo ao controle etc e outras que vêm ao acaso não sei de onde do além aparecem e também causam danos extremos inclusive nas unidades de conservação eu acho que um dos pontos Helena importantes que a gente poderia pensar em termos de regulamentação dessa matéria seria realmente nas zonas de amortecimento enfim que essa lista de espécies invasoras ou algumas espécies invasoras mais danosas para as unidades de conservação realmente ficassem proibidas nas zonas de amortecimento e aí sim a polícia ambiental com base numa norma que fosse ditada poderia controlar isso fiscalizar e a gente talvez tivesse alguns embates mas justificados pela preservação do meio ambiente estou vendo aqui a Cátia da Fundação Florestal que com certeza tem essa preocupação aí em relação especificamente às unidades de conservação que é justamente a gestão da Fundação Florestal sobre elas então nos planos de manejo também essa menção de espécies invasoras específicas da área da região e nas zonas de amortecimento também poderia ser um capítulo uma parte do plano de manejo interessante para ser mencionada de que aquelas determinadas espécies ficariam realmente proibidas na zona de amortecimento isso seria uma regulamentação que já serviria para fiscalização também então eu acho que é um assunto de extrema importância e extrema urgência eu diria e ficaria à disposição para participar dos debates e recomendaria que isso fosse agilizado o máximo possível para que aí no começo do ano a gente já pudesse ter aí uma condição de regulamentar essa questão a questão das espécies invasoras já é tratada nos planos de manejo não só nas zonas de amortecimento mas também existem unidades com invasões de espécies invasões importantes dentro da unidade e existem programas de controle dessas espécies na unidade existem recomendações para as zonas de amortecimento nós estamos naquela situação que não dá para falar é proibido o uso de espécies invasoras em zona de amortecimento nós temos unidades de conservação no estado de São Paulo unidades pequenas no interior que estão em áreas de pastagem por exemplo então nós vamos dizer tem que tirar toda a pastagem da zona de amortecimento da unidade de conservação por isso que a braquiária não está naquela lista que a gente sugere como aquelas que não devem ter de jeito nenhum mas são aquelas que devem ser objeto de algum controle para que isso não provoque problema na unidade então o que a gente coloca é exatamente isso tem algumas aplicações dessas listas que são aplicações imediatas a secretaria usar essas informações por exemplo nos licenciamentos a secretaria usar essas informações por exemplo para evitar qualquer produção de muda de espécie exótica nos nossos viveiros a secretaria evitar que a gente permita que alguém faça doação de mudinhas de espécies invasoras nos eventos dos quais a gente participa acontece isso não da secretaria mas em qualquer quem já não foi em um evento e ganhou alguma coisa vai ver que ela é uma espécie invasora porque ela produz fácil e outras coisas que são de aplicação imediata dessa lista independente de lei nós não podemos proibir alguém de plantar pinos no estado de São Paulo mas a gente pode naquilo que é sujeito ao licenciamento recomendar cuidados para quem planta pinos fazer tal cuidado especialmente em tal região então existe um potencial de aplicação nessas coisas imediato e existem coisas que dependem de lei o Germano está com pressa a pauta está grande como o assunto vai ser bem rápido por favor o conselheiro que vai para a comissão a regulamentação que está se cogitando tem que talvez haver uma gradação graduação em termos de gravidade realmente do dano provocado pela espécie invasora então tem algumas que eu acho que justificaria a proibição completa na zona de amortecimento por exemplo e que a a proteção ambiental justificaria isso Rosana bem rápido que eu estou entendendo que vai para a comissão lá nós vamos ter tempo para discutir o assunto a importância inclusive do ponto de vista da saúde a questão das zoonoses várias delas de caráter importante e com a maioria delas com problemas causam problemas neurológicos e cefalitos que a gente nem sempre conhece que tem como reservatório algumas espécies que são introduzidas o ministério da saúde faz um monitoramento de aves migratórias e outras por conta da gripe aviária e tem a questão da raiva dos reservatórios silvestres então tem também essa questão das diversas patologias das diversas doenças que vem que podem vir que vem através de espécies animais especialmente os vertebrados então só para endossar a importância e a relevância desse tipo de monitoramento só para lhe dizer eu fui atacado por um cão dentro da USP semana passada e depois fiquei sabendo que a raiva canina não há surto dela no momento em São Paulo mas a possibilidade de raiva provocada por morcegos tem que encontrar inclusive um lá com o vírus da raiva dentro da USP bom eu estou entendendo que não vai haver objeção a própria proposta da Helena é de que o assunto para uma análise um pouquinho mais aprofundada seja remetido à comissão de biodiversidade e depois venha ao plenário do Concema uma formulação mais precisa sobre tudo da lista a ser regulamentada alguém é contrário a esse entendimento de que vai para a comissão de biodiversidade ninguém então por unanimidade portanto o assunto vai para a comissão de biodiversidade para ser aprofundado e o assunto seguinte é a alteração de itens do termo de compromisso de cumprimento de exigência firmado pela DERSA referente a Rodanel Mário Covas de novo a Helena juntamente com a Iracias duas conselheiras em causa para tratar do assunto por favor muito rapidamente quando houve o licenciamento a emissão da licença prévia aprovação do estudo de impacto ambiental e a aprovação da licença prévia para o Rodanel trecho sul constou dessa licença uma exigência a ser cumprida pela DERSA por meio da assinatura de um termo de compromisso de exigência assinado junto com a secretaria que contemplava uma série de ações para fortalecer a fiscalização ambiental na área de influência do Rodanel exatamente para prevenir que o Rodanel pudesse induzir a ocupação da área de mananciais por qualquer invasão para dar cumprimento a estas ações previstas no termo de compromisso a DERSA adquiriu equipamentos já transferiu equipamentos veículos embarcações e está fazendo custeio das ações de fiscalização desenvolvidas pela polícia ambiental estão em fase de execução obras para a construção de duas sedes de fiscalização para a polícia ambiental e para a área de fiscalização da secretaria na área de influência do Rodanel uma no Imbu e a outra em São Bernardo havia no entanto uma exigência colocada nesse termo que se mostrou impossível de ser cumprida porque do ponto de vista jurídico ela não é viável seria a contratação pela DERSA de técnicos para atuarem na fiscalização junto à secretaria do meio ambiente isso foi vários estudos foram feitos várias alternativas de cumprir essa exigência e por fim a consultoria jurídica da secretaria concluiu que isso não é viável do ponto de vista jurídico por outro lado a DERSA assumiu o compromisso de custear a construção da sede para a agência ambiental de licenciamento da setésima em São Bernardo que não estava previsto isso está sendo feito junto à nossa sede de fiscalização já prevista então nós entendemos que o fortalecimento da agência ambiental também vai contribuir para maior controle sobre a região e nós achamos que com isso é possível foi o que nós sugerimos indicamos ao DAIA achamos que com isso as condições para melhoria da fiscalização na área de manancial que eram a finalidade daquela exigência estariam atendidas com esse conjunto de coisas já executadas e com o compromisso desta sede para a fiscalização e no caso do Imbu também para a agência de licenciamento resumidamente é isso aqui agora a Iracy acho que complementa e como compensação ambiental também vale complementar estava prevista a sede do Imbu com 500 metros quadrados e a dessa já fez um projeto executivo de 2.301 metros quadrados é sim mas já está sendo construída então a gente avaliou até por conta da impossibilidade de atender a exigência que saiu na licença prévia é uma questão jurídica não há amparo legal então nós avaliamos e entendemos que não há óbices a gente até preparou um parecer e está submetendo a aprovação do Concema para posteriormente a gente atender também o parecer do jurídico alterando a licença prévia e e o nosso parecer que subsidiou a emissão da licença prévia na época em 2006 então acho que é isso Dr. Lamarck gostaria de dizer que eu li todo o material porque me causou um pouco de espécie nessa questão mas eu refletindo e verifiquei também o parecer da consultoria jurídica no sentido de mencionar uma justificativa para isso e eu gostaria de sugerir que se fizesse em termos de permuta de troca essa obrigação que estava inserida ficou substituída pelas outras duas aquela construção e enfim houve uma permuta de obrigações que foi vantajosa para as secretarias que a gente entende que foi enfim que que é uma troca justa correta e que é vantajosa para o meio ambiente tanto que ela deu no lugar dos funcionários uma estrutura mais condizente então só que seria uma troca fazer um esclarecimento só a licença ela ela diz de forma mais genérica tá certo quais são as exigências serem atendidas essa exigência ela é mais detalhada no termo que foi assinado entre a secretaria e a dessa que precisa ter um termo aditivo reformulando o incursante que for decidido aqui e da eventual alteração da licença então nesse termo aditivo tudo vai ser colocado com de forma bastante específica e com detalhes para que não haja nenhuma dúvida no futuro com relação ao que foi combinado e como vai ser cumprido pela dessa porque nós também queremos que fique tudo muito arrumadinho até porque isso é uma exigência a ser cumprida durante toda a operação do empreendimento não é uma coisa para ser cumprido agora só tem um investimento inicial mas depois tem um aporte de recursos para manutenção da fiscalização para sempre isso tem que estar constando muito claramente naquele termo e na licença minha preocupação só para justificar é na questão do precedente que essa mudança poderia ocasionar uma discussão eventual para outras pessoas outras pessoas que tem outras empresas outros licenciamentos também poderiam postular coisas do gênero por exemplo então houve uma troca com ganhos que a Secretaria ganhou em função das obras que foram feitas acho que se ficasse mencionado claramente isso mais importante do que isso é que o que motivou essa exigência a ser estabelecida que é melhorar as condições para fiscalização está atendido então a preocupação do Concema que era segurar que vai haver condição de fiscalizar isso está atendido acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa não estamos mudando a exigência estamos mudando só a forma como essa exigência vai ser atendida mas a exigência é mantida tal como estava lá atrás alguém quer aliás o Conselheiro Marcelo estava inscrito depois a Conselheira Neuza eu só queria destacar que na verdade essas negociações elas vêm elas vêm ao longo do desenvolvimento do atendimento à exigência existe uma comissão da Secretaria com participação da DESA e isso vem sendo negociado desde o início do empreendimento a exigência foi ampliada as construções a gente fala de 2.300 metros quadrados mas na verdade a gente ocupa um terreno de 20 mil metros quadrados onde tem pontos, estacionamentos toda a área de jardim de acesso estruturas para prática de esportes então realmente foi uma troca vantajosa para a Secretaria além da construção da agência ambiental e cabe destacar também que dentro do licenciamento do Rodoanel havia uma exigência de equipar a CETESB em alguns aspectos diretamente ligado ao Rodoanel ou seja equipamento para controle de poluição por exemplo de emissões e esse convênio foi ampliado de uma forma muito significativa até para representar um apoio também da DESS na intensificação da fiscalização por onde passa o Rodoanel eu queria destacar que na realidade no parecer do DAIA fica muito claro que não se mudou o mérito o mérito da exigência como Helena falou era a fiscalização da região para que não houvesse invasão para que a vegetação permanecesse esse mérito continua o que está se mudando é a forma de atender esse mérito então com a construção da ampliação da agência que fica sendo ocupada pela CBRN da fiscalização e mais a da CETES que hoje inclusive assume as atividades de licenciamento da vegetação reforçou esse mérito dizer que a secretaria teve ganho não quem teve ganho foi o meio ambiente alguma não eu vou submeter a votação a proposta de mudança nesses termos aqui falados e registrados quem está a favor dela por favor manifeste levantando a mão todas as nossas votações são por unanimidade que maravilha muito obrigado então está aprovado e o nosso item seguinte é a atribuição de tarefa a comissão de normatização da estrutura e funcionamento do CONSEMA sobre o que eu já me referi no início a ideia a gente dar a esta comissão o trabalho de refazer ou fazer um novo regimento interno do CONSEMA segundo as novas normas alguém queria discutir isso então eu já submeto a votação imediatamente então quem está já existe como eu disse uma minuta como preliminar para poder ajudar o trabalho da comissão e ela puderá depois trazer uma proposta ao plenário alguém contrário que vá para a comissão não veio então está bem isso aprovado por unanimidade que é o nosso item 4 ok a questão seguinte é a eleição de representante para o GT interinstitucional criado pela resolução conjunta da Secretaria da Saúde Secretaria do Ambiente para analisar e propor alteração de padrões de qualidade do ar os senhores se recordam que no final de 2008 o CONSEMA promoveu um seminário internacional sobre políticas públicas e padrões de qualidade do ar na macro metrópole paulista eu estou com um pouco de dificuldade de falar eu perdi alguns dentes esses dias vão ser repostos mas eles estão me fazendo falta na boca eu estou vendo então esse seminário ocorreu no dia 4 e 5 de novembro do ano passado e como sugestão dele veio essa de que fosse criado um grupo de trabalho interinstitucional para apresentar proposta de novos padrões para São Paulo que se refere a qualidade do ar demorou um pouquinho finalmente as duas secretarias se entenderam saiu uma resolução criando esse grupo de trabalho interinstitucional e consta aqui que entre os seus integrantes figuram três representantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente nós precisaríamos eleger agora para integrar esse grupo de trabalho candidatos o Clério acho que é um candidato natural Clério o Marcelo Arregui e o Conselheiro Paulo Dallari se não não tiver mais candidaturas a gente já fecha com esse que precisamos justamente de três vai para o Conselho ele é Conselheiro ele tem o direito de se apresentar não temos três se ninguém mais se candidata estamos de acordo que sejam esses três o grupo é grande posso até dizer para os senhores porque de fato a Secretaria do Meio Ambiente tem cinco representantes a da saúde tem quatro depois o Conselho do Meio Ambiente tem três e tem mais algumas outras entidades também que integram este grupo todos de acordo que sejam esses três os representantes do Conselho do grupo institucional ok também unanimidade ninguém encontra portanto está aprovado também isto o item seguinte eleição de relator para recurso relacionado com auto de infração cujo número está aqui descrito lavrado pelo DPRN e pela polícia ambiental trata-se deste processo que tramita pelo sistema desde 2002 já veio aqui até hoje eu me pronunciei sobre ele e a questão é uma multa aplicada e o juiz entendeu que como o Conselho pela Constituição do Estado era normativo e recursal e a pessoa a quem foi imposta essa multa ela recorreu a todas as instâncias possíveis a última seria o Concema isso deveria vir ao Concema para ele dar a palavra final na época eu me pronunciei dizendo que embora isso estivesse na Constituição se dizia ali que isso precisava ser regulamentado por lei tinha havido a tentativa com aquela lei 9509-97 que teve no entanto vetados justamente os artigos relacionados ao Concema e por isso a questão voltou a tramitar pelos órgãos que estavam envolvidos com ela mas finalmente por decisão judicial foi imposto que mesmo extraordinariamente dado que existe essa previsibilidade de que o Concema seja recursal a questão deveria ser ao Concema para vir ao Concema para a palavra final quando isso aqui chegou agora inclusive já está regulamentada a questão porque já saiu a lei agora nossa nova no início do ano justamente regulamentando a Constituição inclusive o decreto que agora já regulamentou a lei e a gente continuou com esse trabalho para fazer agora o regimento interno conversei com a Constitutoria Jurídica dado que ainda não temos a comissão temática de recursos porque ela só será criada depois que nós fizermos o regimento interno do Conselho mas como se diz no latim ubi maior minus chest e o maior inclui o menor o plenário pode certamente designar alguém aqui como relator para analisar a matéria e lhe trazer uma proposta final sobre o assunto então esta é a ideia de que a gente eleja hoje um relator para esta matéria que vai fazer a análise do processo e trazer uma proposta ao plenário sobre a questão deste recurso não sei se é um candidato para relator eu quero justificar minha indicação né porque o doutor jacques certamente vai fazer parte da comissão de recursos é procurador do estado já militou na área do contencioso fiscal inclusive então ele tem familiaridade com essas questões de alta inflação que certamente é a Helena e o Robs estão impedidos é mas o doutor jacques naturalmente vai se se valer aí das informações que ele se ele não se opuser eu peço o vênia para indicar o nome do doutor jacques com essa indicação naturalmente tem que me voluntariar muito bem alguém ninguém será contrário que ele seja o relator deste processo ninguém portanto também por unanimidade está eleito ok o doutor jacques e o nosso último assunto está aí o ricardo ainda até lá que seria uma apresentação do projeto ambiental etonal verde rapidamente está dizendo o nosso secretário adjunto do estado ah sim a moção proposta pelo nosso secretário fica para para uma outra oportunidade você quer dizer fale rapidamente inclusive com o caso de São Severino é um assunto técnico que demanda naturalmente um estudo então para agilizar isso nós poderíamos talvez sair daqui um ofício simples ao secretário da saúde pedindo que nomeie alguém para integrar um grupo de trabalho para a gente aprofundar essa questão e verificar as questões técnicas que são envolvidas aí e aí nas próximas reuniões CETESB também tem larga experiência CETESB então o CONSEMA poderia agora já fazer um ofício para a gente agilizar isso para o secretário de saúde para o presidente da CETESB a secretária da saúde está aqui já pode levar a questão está ali a representante já levar pedindo a indicação de alguém ou de algumas pessoas que possam agora o CONSEMA não teria que formalizar um grupo de trabalho do CONSEMA ou pelo menos o CONSEMA capitaneando essa discussão eu estou entendendo duas coisas se eu estiver errado me corrija preliminarmente parece que o secretário estava querendo já fazer uma moção a ser encaminhada a CETESB sobre a questão para a frente poderia ser até editada pelo CONSEMA uma norma sobre o assunto aí sim a gente poderia ter grupo de trabalho essa norma depende de estudos a gente já poderia começar com esses estudos essa que é a ideia a ideia a gente já ter um nome de pessoas que a partir de janeiro se reunissem e já criassem algum se debruçassem sobre a questão porque ela é técnica e é polêmica e talvez os sindicatos dessas pessoas teriam que participar dessa discussão para que o CONSEMA possa justamente editar uma regulamentação que estão que estão veja doutor Jack nós estamos naquela fase de transição para o novo CONSEMA estamos efetivamente utilizando as comissões que ainda existem para fazer as tarefas que o plenário precisa que sejam por elas analisadas antes nós temos uma comissão de sistemas de transportes parece que você está entendendo que se deveria também atribuir a essa comissão uma tarefa de analisar essa questão e trazer uma proposta ao plenário independentemente de já mais rapidamente fazer uma moção a arte sobre o assunto é isso é a ideia que antes de fazer a moção antes de fazer a moção a ideia discutida com o Carlos Sanseverino foi justamente agilizar isso e fragilizar as pessoas que se denunciam sobre a questão então se a gente poderia deixar na ata pelo menos então saúde e setésimo e PGE eu quero que já tem a experiência na parte da saúde e aí veriam as pessoas que eles poderiam convidar para integrar esse grupo de estudos e aí dariam para o Conselho oportunamente isso o que é que ocorre o Conselho tem normas que eles o Conselho tem normas que ele precisa foi embora o som completamente está sendo gravado ou não é que ele precisa obedecer as comissões são integradas por conselheiros do Conselho obviamente as comissões para fazer juízo sobre qualquer coisa pode convidar peritos para poderles trazer subsídios até que ele leve ao plenário alguma proposta final portanto eu entendo ou nós criamos um grupo de trabalho específico ou já temos a comissão de saúde comissão de saúde pública não temos temos comissão de sistema de transporte que trata de questões relacionadas com transportes mas isso é uma questão só de público cria um grupo de trabalho cria um grupo a doc hein pronto tá bom plenário é soberano e um grupo a doc grupo de dois de três tá um grupo a doc a OAB como nós já fizemos no caso do zoneamento lembra não teve um um grupo a doc é um GT para o que para estudar proposta de uma moção sobre o assunto para avaliar a questão dos impactos da saúde dos trabalhadores dos pedágios tudo bem tá perfeito eu resisto aos grupos só porque a gente chegou a ter 27 uma vez e como a Helena já disse nós temos reduzimos para 10 e a comissão dela não consegue se reunir mas vamos fazer que esse se reúna perfeito então então fica constituído parece que acho que de novo ninguém vai se encontrar esse grupo a doc composto pela CETES saúde PGE e OAB para estudar essa questão levantada em plenário sobre sobre aspiração de melhor carbono pelos trabalhos dos pedágios tá bom ok obrigado secretaria de transportes secretaria de transportes não, não mas aí você chama alguém da artéria tá ok o etanol verde criado portanto o grupo de trabalho Ricardo por favor com a palavra para nos apresentar o projeto ambiental etanol verde com certeza acho que algumas informações serão importantes aqui para alguns conselheiros que ouvem falar mas não sabem exatamente dizer como é que foi construído o projeto só para contextualizar um pouco a vocês com certeza essas informações todos conhecem mas da importância do setor sucro energético no estado de São Paulo a bioenergia hoje gerada no setor sucro alcooleiro representa 30% da matriz energética do estado de São Paulo que hoje em São Paulo 56% da energia renovável 30% a de venda do setor sucro energético nós temos hoje 5,2 milhões de hectares de terras cultivadas com a cultura da cana-de-açúcar são 12 mil produtores rurais fornecedores de cana hoje nós temos nós representamos aí 60% da produção nacional de etanol São Paulo representa hoje a nível mundial 27% da produção então é só para contextualizar a importância do setor para a economia de São Paulo no início de 2007 o governador criou uma comissão de bioenergia que naquele momento o relator da comissão era o professor Goldenberg em que foram tratados vários assuntos a questão desenvolvimento da cadeia produtiva a questão da pesquisa a questão da cogeração a logística a questão de recursos humanos e um ponto em destaque nessa comissão foi a questão dos aspectos ambientais só para relembrar um pouco naquele ano no início de 2007 nós tínhamos finalizado uma safra só para contextualizar a questão da queima nós tínhamos praticado a questão da queima na safra anterior por volta de 2.400 2,4 milhões de hectares foram praticados em queima naquela safra e naquele momento no início de 2007 recordando um pouco aquela visita do Bush aquele boom do etanol houve uma uma certa explosão neste cenário na questão do etanol em São Paulo e nós o governo acendeu um sinal amarelo de que estas questões ambientais e principalmente com relação a queima naquele momento deveria ser revisto tendo em vista que nós tínhamos uma lei a lei 11.241 que foi votada em 2002 que terminava a prática da queima em 2031 para as áreas não mecanizáveis e as áreas em áreas mecanizáveis 2021 então este ponto na questão ambiental foi muito discutido na comissão e o governo entendeu e priorizou que nós deveríamos ter uma ação focada na questão ambiental e aí o governo propôs a secretaria do meio ambiente o secretário secretário da agricultura propôs algumas ações para garantir a questão da sustentabilidade e os dois pontos que foram objeto de trabalho foi a questão de uma construção de um protocolo agroambiental paulista no setor e o zoneamento agroambiental então foram os dois pontos que o projeto etanol verde começou a trabalhar nós iniciamos isso em abril em maio de 2007 de lá para cá nós estamos acompanhando o projeto eu vou falar um pouco agora do protocolo o protocolo nós instituímos um grupo executivo no estado com participantes da secretaria do meio ambiente da secretaria da agricultura e da única naquele momento fizemos as negociações das diretivas técnicas e isso com algumas e várias reuniões com todos participando ativamente com vários assuntos sendo discutidos elaboramos e fizemos assinatura do protocolo em junho de 2007 com as usinas e um ano depois em março de 2008 com os fornecedores de cana os fornecedores de cana hoje representam 30% da cana de açúcar da área plantada em São Paulo nós tivemos a regulamentação após assinatura a regulamentação das diretivas técnicas depois nós viemos a adesão das unidades agroindustriais que no início eu pulei mas nós hoje temos um parque agroindustrial de 199 agroindústrias em operação no estado de São Paulo depois nós da adesão das unidades agroindustriais nós fizemos as análises do plano de ação que isto aqui é o projeto de que cada usina se compromete com o protocolo e propriamente a operacionalização do protocolo que são as emissões de certificados e visitas às indústrias signatárias as diretivas técnicas são 10 a primeira com relação a questão das áreas mecanizáveis que são até 12% nós chegamos a um acordo de eliminarmos a prática da queima até 2014 pulando de 2021 para 2014 isso aqui sete anos é explicado até porque os sete anos é normalmente o planejamento que se faz para os canaviais em 2010 nós estamos pulando nós estaremos num patamar de por volta de 70% esta é a nossa meta na próxima safra na diretiva B nas áreas acima de 12% nós reduziríamos de 2031 para 2017 e em 2010 por volta de 30% a diretiva C com relação a questão da prática de queima em qualquer área de expansão a questão das práticas de queima de subprodutos de bagaço de paliço também ficou acordada no protocolo a proteção nas áreas de mata ciliar nas propriedades canaviais na poluição atmosférica e os processos com uso reuso adequados de resíduos isso aqui é um resumo para mostrar que essas diretivas foram regulamentadas e essa regulamentação deu um um beabá de como se constrói um plano de ação ou seja cada ponto deste a usina tem que fazer um projeto e apresentar para atender estes princípios então este é constrói o plano de ação de acordo com essas diretivas técnicas o segundo ponto que é importante destacar do projeto etonal verde foi a questão do zoneamento agroambiental nós fizemos tivemos o final do projeto terminado o zoneamento em setembro de 2008 praticamente um ano antes do governo federal não sei se vocês lembram mas o governo federal estava protelando a questão do zoneamento e o zoneamento em São Paulo era uma uma peça importante até por conta da nossa demanda da concentração da atividade nós precisaríamos nortear rapidamente o governador entendeu que nós deveríamos antecipar a questão do zoneamento para disciplinar a questão do uso do solo ou seja a questão da expansão das áreas de plantio a gestão dos recursos naturais a questão de subsidiar políticas públicas a questão de incentivos de crédito enfim e subsidiar o próprio setor privado com relação a sua definição de planos de negócio que isto a gente percebeu que muitos empreendimentos estavam desorientados do que que lhe deveria quais seriam as regiões importantes a serem feitos os investimentos e tal o zoneamento teve uma foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar participação da secretaria da agricultura da nossa secretaria de outras secretarias e a metodologia básica desenvolve uma sobreposição de mapas com atributos ambientais a serem protegidos e preservados e definição de áreas que necessitam de tratos e manejos diferenciados para evitar os impactos negativos ao meio ambiente e aí nós fizemos uma classificação em quatro em quatro áreas que são as áreas adequadas áreas com limitações ambientais áreas com restrições ambientais e áreas inadequadas a síntese dos mapas isso aqui é extremamente importante porque este cruzamento de informações foi um método muito diferente do que aconteceu com o zoneamento que o governo federal fez e por conta disso o nosso zoneamento em São Paulo é mais restritivo do que o próprio do governo federal mas nós utilizamos as informações de aptidão e da afroclimática a mapa com relação a restrições a colheita mecânica a classificação quanto a qualidade de ar a vulnerabilidade das águas subterrâneas a disponibilidade de águas superficiais as áreas de proteção ambiental as unidades de proteção de proteção integral existente e as zonas de amortecimento unidade de proteção integral indicadas pelo biota foram também apresentados a restauração e o mapa final de importância para a proteção da biodiversidade estes aqui são os mapas só para da afroclimático são vários mapas e chega este mapa final a restrição a colheita mecânica este aqui é um mapa final com relação a isso as áreas com restrição até 15% de 15 a 20 acima de 20% as áreas com relação às águas superficiais aí já são as bacias que são consideradas críticas e alguns cursos d'águas que já estão comprometidos veja que nessa região aqui que não dá para ver mas aqui já tem aparece os rios que já estão comprometidos e essas bacias comprometidas a questão da proteção da biodiversidade aqui as apas a questão das unidades de proteção integral e as zonas de amortecimento não não independente já são considerados de considerados pela pelo daí como como críticos com relação a quantidade não a qualidade isso a proteção da biodiversidade ou seja aqui do projeto biota e aqui com relação a questão da conservação e biodiversidade que aqui já tem as orientações também do biota e aqui o mapa final com relação a proteção da biodiversidade o cruzamento de todas essas informações esta aqui é com relação às águas subterrâneas este mapa foi construído com o pessoal do geológico enfim já tem uma indicação onde há uma vulnerabilidade dos aquifers aqui com relação a qualidade do ar isso também foi levado em consideração pelo decreto pela pelaquele mapa aqui de qualidade do ar que a CETESB estabeleceu como bacias críticas e aqui tem um mapa final do zoneamento aqui já tem as áreas que são as áreas inadequadas as áreas que são com restrições ambientais as áreas verdes claras com áreas com limitações e as áreas adequadas em São Paulo hoje nós temos em termos de inadequada 6,4 milhões de hectares e com a possibilidade de prática em torno de 8 5 o restante com algumas com as considerações de limitação e restrições ambientais esta distribuição em São Paulo hoje nós temos apenas isso está diminuindo 1% nas áreas inadequadas nós temos 28% nas áreas com limitações ambientais e 45% desculpe 45% nas áreas com limitações 28% em restrições e 26% nas áreas adequadas aqui tem o mapa com a com a informação do plantio de cano ou seja se hoje houver expansão a perspectiva que aconteça de forma mais para a região oeste mesmo pois não sem restrições quer dizer que não tem nenhuma limitação ambiental e nas que tem qual é o tipo de limitação ambiental aí eu vou chegar algumas eu não sei se eu não vou ter tempo para destrinchar um pouco isso mas eu acho que é importante a gente dizer o seguinte que isto esta este zoneamento nós construímos a resolução conjunta Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura que estabeleceu o zoneamento em São Paulo e nós fizemos uma resolução uma resolução SMA que norteou o licenciamento de acordo com a com essas limitações e restrições ambientais ou seja a nossa resolução de licenciamento que norteia as ações da CETESB hoje estão baseadas no zoneamento cada cada área adequada a área com limitação e a área com restrição ela tem uma a resolução atende essas restrições as vezes ela tem uma restrição com relação a questão das águas subterrâneas então o licenciamento ela está de acordo com aquilo lá então foram contempladas todas essas informações norteando o licenciamento então não há o zoneamento porque as vezes você cria uma ferramenta no zoneamento como o governo federal hoje que só está limitando a questão de crédito agora implantação de uma agroindústria não proíbe aqui em São Paulo se uma unidade for projetada na área vermelha não é possível licenciar e não é possível licenciar nenhuma renovação nem a renovação está sendo possível mas isso nas áreas amarelas com restrições ambientais existe a regra com relação às áreas amarelas e nas áreas de limitação enfim essa construção eu acho que foi a forma da gente conseguir de fato trazer para para a prática o planejamento da implantação e do funcionamento das unidades bom eu queria apresentar aqui os resultados do protocolo das unidades agroindustriais e fornecedores hoje nós somos 160 unidades agroindustriais que estão no protocolo 26 associações de fornecedores 80% das agroindústrias estão no protocolo e 100% das associações isso representa 94% da produção paulista de etanol e 56% da produção nacional a redução de queima nós estamos acompanhando isso a três safras estamos finalizando a próxima agora nós tivemos uma expansão em área plantada de um milhão de hectares de área colhida 680 mil hectares nas últimas três safras tivemos um aumento na área colhida crua de 34% para 49,1% e uma redução na área colhida com queima de 65% para 50,9% nós tivemos em números absolutos essas informações são dados do INPE nas imagens do INPE que a gente faz o gerenciamento mas confere com as imagens nós tivemos uma redução em 140 mil hectares em números absolutos de colhida com queima e uma expansão de 820 mil hectares essa informação este quadro hoje o estado de São Paulo hoje é o estado que está à frente na questão dessa prática de colhida mecânica no Brasil os outros estados Minas Gerais o Paraná o Mato Grosso não estão nesse patamar ainda e São Paulo esses números já são extremamente interessantes nós temos uma tendência na próxima safra a fechar por volta de 55% e nesse ano teve alguns problemas com relação à colheita da cana e este ano provavelmente nós fechamos a casa de 55% de colheita crua nós fazemos um monitoramento por bacia existe aqui algumas bacias unidades algumas regiões que a mecanização um pouco mais tardia até por conta das características da produção da topografia não é e nós temos aqui uma projeção dessa área de se nós vamos conseguir de fato atingir o protocolo o nosso compromisso em 2014 e até o momento nós temos uma previsão que provavelmente a gente atinja em 2012 o patamar de áreas sem queima nas áreas mecanizáveis em 2012 São Paulo hoje provavelmente nós tenhamos por volta de 10% da área dos canaviais estão em área não mecanizável e 90% estão em áreas possíveis de mecanização esta prática há uma projeção aqui nesta redução por volta de 3,8 milhões de toneladas foram evitadas de carbono CO2 equivalente os benefícios em 2014 nós temos uma projeção de 7 milhões de hectares em São Paulo desses 7 milhões 700 mil estão em áreas não mecanizáveis e 6,3 milhões em áreas mecanizáveis sem o protocolo ainda nós estaríamos com a lei 11.241 nós estaríamos praticando a queima em 3,6 milhões de hectares e com o protocolo nós estaremos ainda com 210 mil ainda utilizando o fogo e em 2017 a prática não acontecerá mais se Deus quiser a questão das matas ciliares isso aqui já é o compromisso do setor isso aqui já é cadastro de fato as unidades agroindustriais já se comprometeram dentro dos seus planos de ações cada unidade já tem o seu compromisso com relação ao trabalho de proteção de APP não significa nós estamos na fase agora de levantar de fato o que está sendo recuperado mas esse já é o compromisso de proteção nas unidades hoje 188 mil hectares e 181 mil hectares e fornecedores 79 mil hectares isso aí representa aproximadamente uns 43 mil quilômetros de curso d'água de uma de uma de 10 metros conservação de solo que é um assunto que é importante destacar com essa prática dos 2 milhões de hectares hoje nós temos nos solos paulistas por hectare 12 toneladas de palha no solo isso representa quase 25 milhões de toneladas de palha espalhadas que podem ser que servem hoje de cobertura mas que com certeza servirão de cogeração terracinhamento toda a prática hoje dos canaviais em São Paulo se usa o terracinhamento diferentemente por exemplo se você for em Goiás se você for em alguns outros estados essa prática ainda não é usual muitas tudo quebrado em Pernambuco mas em São Paulo a prática através dos dados dos planos de ações foi observado que os espaçamentos um hectare hoje tem quase 200 mil 200 metros lineares de terraço construído isso é uma prática que em São Paulo já está consolidada terracinhamento planejamento de carreadores enfim então essa é uma informação importante que nós conseguimos a questão do consumo de água nós o setor até a década de 90 consumia por volta de 5 metros cúbicos de tonelada de água por tonelada de cana moída a única tinha uma informação e a Fiesp confirmava isso estava no patamar de 1,8 metros cúbicos hoje nós estamos na média do protocolo com 1,92 metros cúbicos por tonelada de cana processada aqui tem um quadro o quadro de como é que está isso 53% está nessa faixa de 0,7 a 1 de 1 a 2 28% e acima de 2 18% das unidades é só para explicar um pouco mais até na resolução do licenciamento esta informação foi fundamental para estabelecer nas áreas de limitação de restrição ambiental e áreas com limitações ambientais um limite de até 1 metro cúbico por tonelada de cana processada hoje a usina que está em uma área amarela ou verde clara ela tem um limite no licenciamento isso foi fundamental para nos dar base na regra do licenciamento tem outorga a outorga vem do da E mas aqui no licenciamento que ele tem que mostrar que o circuito está fechado porque a outorga é a outorga que se você fizer um levantamento do outorga o consumo é lá em cima e aí o licenciamento não estava ela estava atrelada na outorga agora nós estamos no consumo é o consumo máximo exatamente então isso foi um avanço extremamente importante bom eu fui bem breve para a gente apresentar vocês e estou aqui à disposição obrigado algum comentário você quer conselheiro Edmar para Edmar só um esclarecimento canabisada canabisada o que o que quer dizer a canabisada é o que deixou de colher aliás é o que está acontecendo nas últimas duas safras nós tínhamos um patamar em São Paulo por volta de 3 4% do que era projetado para colher ficava no campo hoje já está ficando na safra passada ficaram 12% este ano vai ficar mais o que está acontecendo a safra não tem mais sazonalidade ela está começando a passar de um ano para o outro tanto é que muitas usinas hoje já não estão parando mais em novembro ou dezembro estão dando continuidade então a canabisada é o que deixou de ser colhida naquele tempo isso exatamente conseguimos conselho Jacques e está bem rapidamente a satisfação de ouvir isso que realmente o controle da secretaria em cima da questão da safra é pleno cada vez maior a redução da queima enfim há uma grande satisfação da gente ouvir que essa atividade está tão bem administrada só queria recomendar talvez uma ideia na questão da renovação das licenças que a questão da reserva legal que antigamente não era exigida passe a ser negociada exigida das usinas e dos fornecedores como estamos fazendo agora em relação aos novos licenciamentos então para informar eu acho que a gente já fechou isso até a CETESB hoje tem já está exigindo isso quer dizer ontem mesmo nós tivemos uma reunião da CETESB com o setor o setor já entendeu isso e já está se comprometendo na questão da renovação assinar os termos de compromisso com relação a isso então isso acho que já já é um passo até por conta deste movimento mesmo ele já está meio que compromissado aliás eu queria só terminar para dizer o seguinte a estratégia do setor sucroalcoleiro em São Paulo para a atividade agrícola foi fundamental para a ação da secretaria e está sendo uma boa uma boa porta de entrada acho que nós este exemplo que nós fizemos de gestão ela pode servir para outros setores e acho que a gente tem por exemplo a questão do papel celulose da floresta plantada a questão dos citrícolas enfim eu acho que pode ser uma boa experiência de gestão e para que a gente consiga trabalhar também com esses outros setores então conselheiro César Leão usa aquele mesmo eu queria cumprimentar pela apresentação pelos esclarecimentos alguma dúvida só que como é que ficar na questão dos trabalhadores porque há milhares de pessoas envolvidas com o trabalho da cana e com a supressão agora com o corte mecanizado há alguma política para isso vocês discutiram possibilidade de atendimento de encaminhamento desses trabalhadores de gás da cana o protocolo não colocou exatamente este ponto a gente sabe da consequência tanto é que existe na comissão de bioenergia do estado um item que chama a questão da política de recursos humanos que o estado tem feito um esforço a secretaria do trabalho a secretaria de ciência e tecnologia no esforço junto com o setor inclusive tem um projeto que o setor junto com as empresas e com o governo de ter uma meta de capacitação das pessoas por volta de 7 mil pessoas por ano existe uma ação em consequência disso a nossa gestão no protocolo e no projeto ficou focada na prática na ação de acompanhar o que estava o que está acontecendo com relação a isso agora as consequências o próprio governo e o próprio setor já tem feito esforços bastante interessantes esse projeto mesmo dos 7 mil trabalhadores capacitados por ano que aliás virou um protocolo até nacional em relação a isso isso já faz parte da preocupação do setor e do governo as FATECs hoje estão se preparando para isso enfim eu acho que esse nosso esforço teve consequências e também há ações que não cabem a nós a secretaria nem da agricultura nem do meio ambiente mas a gente sabe que o governo tem feito um esforço e o setor também conselheira se essa questão da mão de obra recursos humanos a gente está tratando no licenciamento e nós estamos tratando essa questão no licenciamento que a gente discutiu com alguns casos de algumas usinas que passaram pelo Concema então a gente exige a gente emite a licença prévia com a exigência de programas de capacitação e de melhoria da infraestrutura dos municípios e a gente está exigindo para a emissão da LO a comprovação das medidas que foram feitas então dentro dessa preocupação com a diminuição de postos de trabalho então a gente não tem dessa avaliação porque é uma coisa meio recente mas o pessoal já está fazendo esses programas mais alguém não ok obrigado Ricardo obrigado eu já vou dar a palavra ao presidente que essa é a nossa última reunião plenária do ano vamos continuar trabalhando aqui até o dia 31 ainda temos audiência pública comissão etc mas eu queria desejar a todos um bom natal boas festas e passa a palavra agora ao senhor presidente é só para agradecer a presença de todos e desejar um um bom final de ano um bom natal e um feliz ano novo para todos de ano e um bom natal e um bom natal